Bom dia pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no ADVLeader, tô vendo já aí tem gente muito bacana, gente que eu admiro bastante aqui, então já deixa eu tirar a música aqui pra gente começar o nosso bate-papo e deixa eu ver quem tá aqui já, se é a primeira vez que você tá aqui no perfil, assistindo alguma live minha, fala de onde você é, se você é advogado, se você é advogada, quero conhecê-los, bom, deixa eu ver quem tá aqui, eu já vi que a Ju tá aqui, que é minha mentoranda, Manual dos Imóveis, Brendinha, José Afonso, um abraço meu amigo, o Moita tá aqui, meu amigo Moita, quem mais? Graziella, bem-vinda, Edu Ribeiro, João Pessoa, terra maravilhosa, abençoada, professor César Gomes de Sá, deve ser né, de Sá, bem-vindo César. Bom pessoal, quem tá chegando agora é o seguinte, eu eventualmente trarei algumas lives surpresas, né, então, lives surpresas como essa, é aquele momento em que eu tô ocioso demais e não me satisfaço com isso e aproveita esse tempo pra trazer algum conteúdo relevante pra vocês. Então, vamos combinar o seguinte, pra você não perder essas lives que eu faço aqui, que são relâmpago, né, elas acontecem de maneira paralela às lives que são agendadas e anunciadas com uma certa antecedência. Então, pra que você não perca esse conteúdo que é de igual valor, eu recomendo que você ative as notificações de publicação do meu perfil, tá bom? Enquanto eu não conseguir ter uma rotina que me possibilite um horário fixo todos os dias pra fazer live, eu peço que você ative as notificações assim, você não vai perder nenhum conteúdo postado por mim aqui, tá bom? A gente traz bastante conteúdo novo, com bastante frequência, eu faço em média dois posts por dia, além dos stories, respostas às perguntas de vocês, né, sempre trago algum tema relevante, inovador, algum tipo de discussão e importante pra vocês. Então, em troca, ative as notificações assim você não perde nada desse conteúdo, beleza? Ivanise, bem-vinda, você é advogada, espero que goste da live de hoje. Eu tenho um tom totalmente prático no que eu falo aqui, então vocês vão perceber, eu não gosto de entrar em teoria, eu não vou entrar... não. O objetivo é fazer o que ninguém faz, que é trazer um roteiro, um passo a passo, certo? Então, sempre que eu trago algum tipo de problemática aqui, eu não vou somente apontar o problema, ser mais uma das pessoas que fica apontando problemas, não resolve nada pra ninguém, vai fazer com que vocês percam o seu tempo. Agora, o meu objetivo aqui, através do meu know-how, da minha experiência, do meu raciocínio, é tentar desenvolver soluções e discuti-las com vocês, tá certo? Então, o que eu vou trazer aqui, a temática de hoje, ela é relevante pra muitos dos meus seguidores, pra muitos das pessoas que eu conheço pelo Brasil afora, nas minhas palestras, nos eventos, nos cursos, e provavelmente essas são as duas perguntas que mais aparecem nos eventos, nas lives, é muito comum, que eu mais recebo no direct, então é super comum esse tipo de pergunta, e eu vou dizer quais são agora. A primeira é, como concorrer com escritórios maiores? Aqueles escritórios são referências na sua região, né? Essa é uma pergunta que é uma dor de muitos advogados, meu Deus, eu vou começar aqui pequenininho, sem nem ter meu escritório ainda, né? E olha o fulano onde ele tá, como é que eu vou concorrer com esse gigante? Calma, tem solução. E como ser especializado, como atuar de maneira especializada em cidades pequenas? Então, vamos lá. As soluções pra ambos os problemas são muito semelhantes, elas se comunicam bastante. Então, por isso, com o objetivo de respondê-las, eu trouxe aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove soluções pra vocês. Então, aproveita esse tempo pra fazer uma reflexão. Você não precisa pegar um papel e caneta e ficar aí, meu Deus, deixa eu anotar tudo, até porque essa live fica gravada, depois ela vai lá pro youtube.com.br. Mas eu quero que você assista agora, porque senão você deixa pra amanhã, aí na segunda-feira tá cheio de prazo, cheio de coisa, né? E você deixa pra depois, e isso vai fazer falta, você vai se arrepender disso lá na frente. Quando você for parar, não tiver mais solução ao seu problema, e você for olhar pra trás e falar, eu devia ter ouvido o Fernando falar naquele dia. Então, por mais que seja um tom descontraído que eu trago aqui, essas temáticas são atinentes ao futuro dos advogados, né? Foram cruciais pra mim, como são cruciais pras pessoas que eu atendo na consultoria, na mentoria. Então, eu quero trazer pra vocês aqui um tom prático de soluções que já funcionaram pra muita gente, tá bom? Então, não é algo que eu acho que dá certo. Tenho certeza que isso aqui vai te ajudar de alguma maneira. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem aí, e assim que eu acabar a minha exposição, vou respondê-los, tá bom? Vamos lá? Sem mais delongas. Bom, em primeiro lugar, como concorrer com escritórios grandes, né? Essa é uma pergunta que mata muito os escritórios, né? Que eles ficam, meu Deus, como eu vou fazer? Eu já estudei tanto processo civil, já estudei tanto direito do trabalho, já estudei tanto direito administrativo, e eu faço um bom trabalho, mas parece que os clientes não me enxergam, porque eu fico na sombra desse escritório gigante, ou dessas bancas famosas aqui da minha região, né? Bom, vamos parar pra pensar, fazer uma reflexão juntos. Você tem um grande escritório na sua cidade, mas, em primeiro lugar, o que significa um grande escritório? O que é ser um grande escritório? Seria o volume de processo? Seria a fama que ele tem? Seria a estrutura física que ele possui? Seria o tamanho da equipe? O que você acha que caracteriza um grande escritório? Comenta aí embaixo. Eu quero ver se o que vocês pensam bate com o que eu penso. O que é, o que caracteriza um grande escritório? É, volume de processo, estrutura física, a fama na região, enfim, o que caracteriza um grande escritório na opinião de vocês? Comenta aí embaixo. Na minha humilde opinião, com a experiência que eu adquiri nos últimos anos enquanto consultor, enquanto advogado, porque eu tenho meu escritório, o Arthur, ralo todo dia, certo? Tá travando muito, pessoal? O Victor tá falando que tá travando aqui, ó. Me dê um feedback se pra todo mundo tá travando. Número de processos, interessante. Volume de processo mais fama, legal. Fama, beleza. Legal. Tá, então vamos lá. Em primeiro lugar, todos esses critérios influenciam pra aferição do que é um grande escritório, né? Mas, sem dúvida, o reconhecimento da autoridade dos profissionais que ali trabalham é o fator mais impactante, porque ele é o mais decisivo na hora do cliente escolher quem ele vai contratar. Ou você já viu algum cliente chegar pra você e falar assim, quantos processos você tem na sua base? Há 5 mil? Ah, o fulano tem 6, então eu vou contratá-lo. Não, não é assim que funciona, né? Então, o que mais o cliente releva na hora de contratar é a autoridade do profissional, né? E ela é construída pela somatória ou pela multiplicação, eu gosto de dizer multiplicação, do fator especialidade com os resultados, com o histórico profissional que esse advogado atingiu. Então, é claro que um grande escritório, ele tem outras características. Mas essa é a mais decisiva. Eu vou explicar o porquê. Porque quando um escritório é famoso, ele pode ter poucos ou muitos processos. Se ele tem muitos processos, ele pode ter muitos processos que estão travados, que não geram o reconhecimento do mercado, que são demorados, que não geram uma troca de experiência, uma troca de... uma comunicação de valor entre advogado e cliente, que são meros replicadores de teses, então não seria um escritório grande, na minha opinião. Estrutura física não significa nada. Existem escritórios pequenos, que têm volumes extraordinários de processos. Tem escritórios que têm uma unidade só e têm 200 mil processos, tá? Então, não é o caso de estrutura física. E o tamanho da equipe também não tem nada a ver. Com tecnologia e boa gestão, depende das teses do modelo de negócio que você tem, você pode atingir, abranger uma grande escala de processos com uma pequena equipe, certo? Então, a fama é o principal fator. Só que, você paga as suas contas com a sua fama? Diretamente não. Você pode fazer dela uma maneira de ganhar dinheiro, não é? Então, o que mais importa para o cliente é a fama. Mas, para o advogado, em termos de utilidade, é o faturamento e como você aproveita esse faturamento para tirar dele um alto lucro, né? Tem escritórios que têm faturamento multimilionário, mas têm um lucro desse tamaninho. Enquanto tem escritórios que têm um faturamento de seis dígitos, mas têm um lucro gigantesco, porque conseguem uma margem maior pelo seu modelo de negócio, certo? Tranquilo até aqui? Então, trazidas essas premissas, esses conceitos, a gente está alinhado para avaliar melhor as soluções que eu vou trazer para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro lugar, a especialidade é o fator que mais vai diferenciar o seu escritório. Por incrível que pareça, mesmo que você tenha uma estrutura linda, maravilhosa, com um cafezinho diferenciado, com todo um tratamento, isso é importante, é claro que é. Faz o cliente se sentir bem, seguro, confiante? Claro que faz, né? Impacta, gera um conforto. Por outro lado, a ultra especialidade do profissional é o que mais importa para o cliente. Em todos os estudos mercadológicos feitos no Brasil e no mundo, na advocacia, sim, a especialidade é o fator que mais importa. Por isso que eu disse que a resposta das duas perguntas está muito bem conectada, né? Como ser especialista em cidade pequena e como concorrer com grandes escritórios. Então, vamos lá. Passo a passo para vocês. Passo número um. Seja ultra especialista. Se tem alguém que faz direito de família, você não pode fazer só direito de família. Você vai fazer direito de família, especializado na defesa dos homens, nas ações de guarda. E assim vai. Você se especializa não só na área jurídica, mas no nicho, certo? Então, você vai além não só na matéria, mas também em quem se beneficia do seu serviço. Focar num nicho, tá? Fernando, mas você falou que a gente está tratando da problemática em cidade pequena. Será que vai ter demanda suficiente, ultra especializada? Calma que eu tenho solução para tudo aqui para você, tá bom? Vamos lá. Segunda coisa que você tem que fazer. Se você tem alguma área de atuação que já explora e quer focar nela, quer afunilar a sua advocacia, eu recomendo fortemente que você faça isso. E se você quer algum esclarecimento, tem alguma dúvida, manda no meu direct. Fernando, eu estou afim de explorar essa área, eu estou pensando em deixar de fazer esse tipo de ação e só fazer esse. O que você acha? Peça para mim. A gente pode desenvolver conteúdo aqui. Posso responder a sua pergunta sem revelar o seu nome, mas nos meus stories pode ajudar mais gente, tá bom? Então vamos lá. O segundo passo, além de ser ultra especialista, porque na hora de decidir o advogado, a especialidade é o fator que mais importa. Então ela está aqui no nosso Monte Olímpico, tá bom? Segundo passo, fazer um benchmarking. Se você está familiarizado com esse termo, maravilha, se não está, tudo bem também, vou explicar a você o que é. Benchmarking é uma análise do mercado do qual você participa. Em primeiro lugar, ela tem essas duas etapas. A primeira etapa, você analisa o mercado no qual você participa ou quer participar e identifica quais são os maiores players, ou seja, as maiores referências, as maiores empresas, os maiores escritórios, e por que eles estão nessa posição do topo da cadeia alimentar? O que leva os clientes a decidirem pela contratação deles e não dos demais? Quais são os diferenciais que eles possuem? Quais são os fatores de excelência? Pode ser desde a eficiência do escritório, pode ser a missão de respeitar o meio ambiente, eles defenderem causas ambientais focadas nessa área, pode ser a maneira como eles tratam os clientes VIP, ou seja, tem um plano de atendimento de clientes VIP com acesso privilegiado aos sócios da empresa, aos sócios do escritório, pode ser também a outra especialidade, a especialidade de nicho, a experiência, os resultados, pode ser qualquer um desses fatores. A primeira coisa que você vai avaliar é o que eles fazem de bom. O benchmarking tem uma abordagem possível de ser realizada fora do mercado em que você quer participar. Por exemplo, eu sou advogado, mas eu fui a uma clínica médica e me encantei com o atendimento. Então eu faço um benchmarking, eu faço uma avaliação dos porquês que eu fiquei encantado com o atendimento e tento assimilar aquilo no meu contexto, na minha visão, para o meu escritório, para que eu encante os clientes de igual maneira. Certo? Então o benchmarking pode ser isso também. Mas nesse sentido aqui é a respeito da análise do seu mercado e dos seus concorrentes diretos. Por que quem está no topo está no topo? Será que o que diferencia não é a qualidade de serviço jurídico, mas o bom networking que eles têm? Enfim, o que leva eles a estarem onde estão? É a primeira reflexão que você tem que ter. É o marketing inbound, ou seja, o marketing de conteúdo que eles produzem? Enfim, você vai definir isso, você vai escalar isso num papel. Depois, você vai avaliar o seguinte, se eles são tão bons nisso, eu tenho que ser igualmente bom no máximo de fatores que eu puder, que eles são excelentes. Então, por exemplo, eles são bons em estrutura física, em atendimento, em autoridade. Eu não tenho a grana para ter estrutura física agora, então pelo menos no atendimento e na minha autoridade, ou seja, na reunião de resultados enquanto especialista, eu vou tentar chegar no nível deles e ultrapassá-los. Por outro lado, nem toda empresa é perfeita, a maioria tem várias falhas, se você faz uma análise SWOT, você vai encontrar justamente as weaknesses, que são as fraquezas, e vai identificar então, daqueles escritórios que eu avaliei que são tão bons em determinados fatores, eles falham muito nisso. Por exemplo, se tem um escritório que tem uma demanda muito grande, eles não conseguem fazer um atendimento personalizado, eles não conseguem fazer um pós-venda bom, ou seja, depois de fechar o contrato, manter o contato e administrar bem as expectativas do cliente, eu já falei disso, a respeito disso em várias lives, administração de expectativa, pegar na mão do cliente, porque ele não tem ideia do que vai acontecer em seguida, explicar para ele o que vai acontecer, o que pode ser esperado na próxima etapa do processo, para ele não manter expectativas positivas, para ele ficar neutro, isso é importantíssimo. É mais importante fazer isso e perder o processo do que não fazer isso e ganhar. Ele vai achar que você é uma porcaria de advogado se você ganhar, mas não acompanhá-lo nessa jornada. Pode acreditar no que eu estou falando, tem vários escritórios para os quais eu presto consultoria e falam, Fernando, a gente vence a maioria das demandas e os clientes não voltam, porque a gente não sabe o que acontece, mas na verdade é porque vocês não pegam na mão deles e não acompanham passo a passo, a gente precisa estar perto, ele tem acesso a informação o tempo todo. Se ele pede uma comida no iFood, ele sabe onde está o entregador, se ele faz um pedido de um pacote de viagens online, ele acompanha todo o procedimento de compra, se a viagem está confirmada, ele sabe tudo o que vai acontecer, o roteiro, tudo hoje é muito rápido, muito dinâmico. Se o serviço do advogado não for, ele sente isso muito mal, ele absorve isso muito mal o cliente e passa a te ver como mal advogado. então às vezes os advogados falam assim, Fernando, os processos demoram muito e o cliente acha que a culpa é minha, para ele não achar que a culpa é sua, você tem que tirá-la da subjetividade da suposição, você tem que mostrar para ele passo a passo, mandar relatórios mensais do que está sendo feito em favor dele, para que ele veja que você está fazendo o seu esforço e que a culpa realmente é da justiça, certo? Senão ele subconscientemente ainda vai achar que a culpa é sua, certo? Porque as pessoas são naturalmente desconfiadas, elas não presumem a boa-fé, então elas vão achar ah, o Fernando está aproveitando que eu não conheço nada de processo e está deixando, fazendo as coisas meia-boca e lá na frente ele vai falar que a culpa é do judiciário, as pessoas não vão acreditar em você se você não mostrar você é o que você faz, não o que você fala, é assim que a gente enxerga, tá? Então, voltando, fiz esse spin-off aí para explicar isso, vamos voltar a respeito do benchmarking, então você avalia o que esses escritórios fazem de pior e se destaca nisso e se destaca nisso você pode ter um restaurante maravilhoso que faz a melhor comida mas se ele te atende mal faz um restaurante que tenha uma comida igualmente boa e que atende melhor pronto, você está na frente desse cara o mercado vai começar a mudar a sua bússola para ir na sua direção faz sentido para vocês? observem isso que eu vou falar existem muitos escritórios gigantescos no Brasil existem três tipos de escritórios gigantes no Brasil o primeiro é aquele inovador aquele que está sempre em busca do novo mesmo quando o time está ganhando esse cara vai se mantendo topo 100 certo? mudança do tamanho da equipe implementação de novas tecnologias exploração de novas áreas capacitação dos advogados a respeito de novas habilidades que o cliente demanda por exemplo vendas fidelização negociação tecnologia tá, tudo bem existe o segundo tipo que é o mais comum que é aquele que está no topo e está acomodado esse ele está sendo devorado para os pequenos e médios escritórios que fazem justamente um bom benchmarking fazem do benchmarking um plano de negócios e seguem esse plano a risca a ponto de atingir aquela excelência porque eles passam a se destacar o cara que está há muito tempo naquele escritório que tem uma grana bacana para investir em serviço jurídico ele começa a ficar insatisfeito e como esses escritórios inovadores esses pequenos e médios escritórios tem um bom marketing digital eles aparecem constantemente para esse público enquanto aquele que está lá aquele escritório que está lá acomodado não faz esse tipo de linha de marketing e isso ferra com toda a reputação deles com o passar do tempo por que isso acontece? vocês já viram como grandes marcas investem em branding ou seja em aparecer pura e simplesmente sem fazer oferta para os consumidores você passa numa avenida tem um outdoor da Coca-Cola você passa você está assistindo TV tem um comercial de uma campanha de margarina que não fala para você comprar o produto é só para lembrar que ela existe que ela tem a ver com você então quando você mostra isso com constância o seu diferencial pode ser o inbound ou seja um marketing de conteúdo e o marketing de conteúdo meus amigos não são aquelas publicações do Omo Direito do CNJ do Senado que você replica no seu perfil aquilo ali é importante você pode replicar para informar o seu público para propagar aquela informação mas ela é mais relevante para o público jurídico do que para o público alvo da advocacia se você quer encantar o seu público alvo o seu conteúdo tem que conversar tem que falar a língua tem que ser compreensível tem que ter valor ou seja utilidade para a pessoa então ao invés de dizer que uma pessoa que matou outra foi condenada a 21 anos a 15 anos de prisão você pode dizer para o seu cliente o que ele pode fazer na empresa dele para não incorrer em práticas que vão trazer culpabilidade que vão trazer consequências judiciais jurídicas graves por exemplo ele tem uma negligência com relação ao controle do EPI dos funcionários e ele pode ser punido por isso lá na frente inclusive na esfera criminal então mostrar a importância do seu serviço dessa maneira não dizendo que você é bom mas o que ele tem que fazer para melhorar a vida dele tá bom? tranquilo? beleza continuando se você não faz uma boa se você não traz um bom conteúdo em vídeo comece a pensar nisso tá? o vídeo ele é uma maneira de você desenvolver a sua oratória a sua comunicação a sua habilidade de segurar a atenção das pessoas e isso vai facilitar muito na hora que você estiver presencialmente diante de um potencial cliente e isso vai ajudar muito numa sustentação oral numa audiência é uma troca constante quanto mais você fizer melhor você vai ficar tá bom? exatamente alguns copiam até postagem de outro advogado não faz sequência a fonte o que é uma ilegalidade inclusive né? fere inclusive as diretrizes da rede social em si continuando pessoal depois do benchmarking que foi a segunda dica identique os seus diferenciais hoje quais são os seus diferenciais hoje? preço? preço pode ser um diferencial na advocacia? é um tema sensível ao qual eu vou destinar uma live específica pra isso tem muitos preconceitos com relação a preço baixo na advocacia eu não acho que é o melhor caminho cobrar pouco mas tem escritórios que conseguem crescer e ter alta margem de lucro pela escalabilidade tá? mas isso só acontece o preço baixo só é visto como um diferencial pelo cliente se o serviço que você presta é massificado todo mundo já faz é commodity né? se você quer comprar uma esponja de limpar a louça né? você vai olhar aquela que é mais barata porque todas fazem a mesma coisa se você faz a mesma coisa que os outros profissionais se você é visto da mesma maneira o cliente não vai querer pagar mais pro seu serviço é óbvio e você vai se sentir desvalorizado se você lutar por preço alto você não vai fechar contrato se você quer fechar contrato de auto ticket você precisa ter diferenciais inclusive diferenciais na sua especialidade e diferenciais na experiência do cliente no seu posicionamento mercadológico na sua forma de atendimento no seu script de atendimento na sua quebra de objeção tá? pra que faça sentido pra pessoa de que você não é mais do mesmo é por isso inclusive fazendo um merchan aqui que eu lancei o HTC High Ticket Closing um treinamento específico pra advogados saberem fechar alto ticket tá? ali eu aplico técnicas que eu ensinei pra advogados por exemplo que só fazem assessoria jurídica de compra de aeronave compliance trabalhista pra pessoas jurídicas de grande porte né? como fechar grandes contratos é isso que eu ensino no curso e essa é uma demanda muito grande o advogado faz mais do mesmo ele faz tudo que os outros fazem e só isso e ele quer cobrar mais não vai cobrar mais o mercado já não se comporta assim o mercado tem muitas opções e você vai ser mais do mesmo se eu tenho esta caneta e eu tenho esta caneta e eu tenho esta caneta pra vocês terem uma ideia a Jéssica minha sócia ilegítima namorada é viciada em canetas tá? então essas aqui são 4 canetas tá bom? se eu olho pra essas canetas eu não vejo diferença de utilidade delas pra mim tá bom? elas tem um diferencial da cor mas em termos de utilidade é a mesma então eu não vou querer pagar 100 reais nessa aqui se eu posso pagar 5 nessa aqui faz sentido pra vocês? faz sentido ou não? bom então estamos alinhados se você quer serviço de maneira diferente pra que você consiga se destacar no mercado você tem que identificar quais são os seus diferenciais preço baixo é possível como diferencial? é possível mas tem vários cuidados uma abordagem muito clara sem preconceitos a ser realizada sobre isso e eu não vou fazer isso hoje não é meu objetivo quais são os diferenciais que eu acho que são muito mais interessantes de você explorar? exclusividade ou seja por exemplo você tem uma linha um ciclo social muito fechado de pessoas muito fechadas que não abrem as suas vidas os seus segredos as suas vontades pra ninguém você tem essa exclusividade quando você só atende a esse tipo de público eu tenho amigos que só atendem a esse tipo de empresário no caso os outros empresários que são amigos desses clientes eles falam poxa eu quero um advogado desse jeito que seja discreto que me atenda com um nível de personalização diferenciado então exclusividade é uma maneira outra especialidade é o principal diferencial você na hora de optar por um profissional pra fazer um serviço sobre algo relevante na sua vida pode ser a estrutura da sua casa pode ser uma operação no seu corpo pode ser o cuidado com o direito que você possui ou quer possuir você vai escolher aquele que tem mais intimidade e familiaridade com o que precisa ser feito em seu favor certo? vamos supor você quer construir uma casa dos seus sonhos economizou a vida inteira e tá com a grana guardada tava com 3, 4, 5 milhões do bolso pra investir em uma casa é agora agora eu vou vou fazer aquilo que eu sempre sonhei e aí chego eu Fernando de terno e gravata bem apresentado me apresento com total segurança e falo eu sou o maior especialista desse país em engenharia de shopping centers você vai me contratar nem pagando um real por quê? porque eu não entendo de casa eu não entendo a angústia do público que compra e quer construir casa eu não entendo quais são os problemas que surgirão no decorrer da obra e por isso você não vai me ver como a melhor opção agora se eu chego pra você e falo assim que eu sou especialista e há 10 anos eu só faço casas de alto luxo em condomínios fechados eu conheço todas as necessidades as implicâncias administrativas os cuidados que eu devo tomar pra que a sua obra seja a mais eficiente possível economize mais e acabe antes do tempo pronto quando as pessoas fazem obra elas não falam que é sempre imprevisível que sempre tem um gasto a mais do que o previsto sempre tem uma dor de cabeça sempre tem um erro que tem que ser corrigido faz uma demolição numa parte da casa que foi construída pra fazer de novo sempre demora mais do que o previsto então se eu tiver soluções a respeito desses fatores é aí que você vai me ver como um diferencial qual é a dor que implica sobre os clientes de advogados a demora do processo vamos supor se você atua na área de família pensa em serviços extrajudiciais resultados rápidos ah Fernando mas tem o meu vizinho que tem 500 mil filhos ele é o Mr. Catra e ele quer que eu faça o divórcio dele a ação de alimentos não sei o que a defesa na ação de alimentos tudo bem ele vai te dar muita grana mas ele vai ter uma dor de cabeça maior do que essa grana e provavelmente valha mais a pena fazer mais um número por exemplo 5 serviços extrajudiciais que vão trazer o mesmo retorno financeiro em menos tempo e vão preservar e vão levar um caráter exponencial a sua a sua autoridade no mercado porque o resultado é rápido o cliente gosta disso ele vai chegar na mesa do bar com os amigos e falar assim meu divórcio durou 6 meses enquanto outro vai falar assim ah é o meu durou 2 nossa mas meu advogado é super bom foi super recomendado mas o meu é melhor eles não entendem a diferença de judicial extrajudicial requisitos interesse de invulnerável blá 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 certo então se diferencie pela forma como você parece ser para o mercado não só pelo que você é alinhe as duas coisas você é bom mas você faz algo que é mal visto pelo cliente como atuar em ações que são demoradas começa a mudar o seu rumo você não é você não é um negócio você não é engessado ninguém está te segurando ninguém te impede de mudar né transições são necessárias na vida bom continuando pessoal depois do benchmarking depois da identificação diferenciais e depois da especialidade só um adendo quanto a identificação dos diferenciais pode ser também atendimento exclusivo na casa do cliente ou na empresa dele isso eles valorizam tem uma dor de cabeça ter que pagar estacionamento ir para um lugar ficar um tempo no carro de maneira improdutiva né alta tecnologia pode ser um diferencial você mostrar para o seu cliente quanto seu escritório é eficiente às vezes ele já passou por um escritório que tinha 30 advogados e fazia um mau serviço você vai mostrar para ele que com 5 você faz melhor porque você tem alta gestão alta alto nível de análise de dados e automação digitalização de procedimentos você tem automação de protocolos então no fim das contas a máquina faz bastante do trabalho para que você faça o que é essencial onde realmente o advogado é um diferencial onde realmente o ser humano importa mais certo e isso permite mais tempo para dar a atenção devida ao cliente beleza se você acha isso um absurdo se você não parou para pensar nisso eu posso fazer mais lives sobre o assunto inovação tecnológica porque eu percebo que a advocacia brasileira está dividida em duas grandes partes aqueles que já se conscientizaram que estão em busca da mudança da sua própria adaptação e de tirar vantagem disso inclusive e outros que estão no mundo da lua e que acham que isso é sensacionalismo barato enquanto tem centenas de escritórios no Brasil substituindo profissionais por máquinas porque esses profissionais não se adaptaram eles não sabem utilizar a máquina em seu favor eles não sabem jurimetria smart contracts não sabem nada de inteligência artificial machine learning não sabem nada de big data análise de dados e isso realmente vai tirar do mercado muita gente tá bom? então toma cuidado com isso vamos lá quarta dica o seu marketing está alinhado com aquilo que você faz o que eu quero dizer é o seguinte quando alguém busca o seu nome o nome do seu escritório na internet ele encontra realmente os diferenciais que você possui se ele não encontrar esses diferenciais de uma maneira clara se em um minuto no seu site o cliente não assimilar qual é a sua especialidade quem você atende certo? o que você faz por essas pessoas que você atende quais são os seus diferenciais com relação à concorrência e como entrar em contato com você quer que eu revise isso? qual é a sua especialidade o que você faz pelas pessoas que você atende quem você atende quais são os seus diferenciais e o contato rápido pra entrar pra falar com você rapidamente você tem um site falho você tem um marketing digital que não condiz com aquilo que você é imagina assim se você olha a propaganda do dolinho com aquele com aquele bonequinho mal feito aquela coisa feita nas coxas imagina se a Coca-Cola fizesse aquela publicidade você veria a marca da mesma maneira? eu tenho certeza que não imagina se a Ferrari fizesse assim um anúncio na TV ferão desconto taxa zero na 388 GTB você compraria uma 388 GTB? não sei mas você não veria mais a marca da mesma maneira porque quem explora preço baixo não é a Ferrari ela se diferencia por outros motivos certo? a outra especialização não é atender qualquer demanda do público alto a outra especialização é você ir ao máximo na profundidade da sua área de atuação em termos jurídicos então você pode ter uma outra especialização vou dar um exemplo só atuar na tributação do agronegócio tá prevenção tributária no agronegócio melhor ainda porque não é contencioso é só prevenção tá beleza até aqui tá Fernando eu vou deixar de explorar as oportunidades contenciosas nesse caso eu vou deixar de explorar as demandas trabalhistas que os meus clientes no campo tenham não porque você tem parceiros que vão absorver essa demanda vão fazer de maneira especializada não vão exigir que você precise parar pra estudar aquelas matérias que se desafiam muito não vão fazer com que você corra o risco de prestar um serviço precário pros seus clientes e você ganha junto que você indicou o cliente visão empreendedora é isso não é nada de fazer mágica certo por outro lado outra especialização pode ser e deve ser a outra especialização de nicho então você só atuar em favor de uma categoria empresarial de um tipo de pessoa de mães divorciadas de pais de família de empresários da área de tecnologia de 20 a 35 anos com quem você se identifica de quem é a língua que você fala é isso tá então essas oportunidades você vai encontrar primeiro analisando o nicho depois a área jurídica por exemplo eu comecei a conhecer médicos 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 ao conhecê-los e ganhar amizade e o convívio eu comecei a identificar problemas que os acometem problemas administrativos problemas contábeis e jurídicos e para esses problemas jurídicos existem soluções podem ser soluções trabalhistas podem ser soluções na área tributária na área de responsabilidade civil enfim no compliance e aí você vai desenvolver na sua especialidade jurídica as soluções que realmente atingem os problemas que esse nicho passa e para os outros problemas para os quais você não tem solução porque você não é especialista você vai trazer uma cadeia de parceiros que vai justamente recepcionar essas demandas e você ganha junto inclusive para o seu isso aqui é uma sugestão que eu nunca fiz a ninguém mas é algo que era tão claro na minha cabeça que não fazia nem sentido recomendar mas eu vejo que ainda há uma falta de proveito tirado pelos advogados nessas situações imagina alguém que não tem nada não tem um advogado para resolver nenhum dos problemas jurídicos que essa pessoa tem e ela tem problemas em várias áreas a maioria dos advogados absorve todos esses problemas e tenta solucioná-los o problema disso é que o mercado não vai te ver como especialista e o que eu disse sobre especialidade até foi o primeiro fator que eu falei é o requisito mais importante na hora de escolher advogado certo? então por isso eu recomendo que você chegue e vamos supor que você seja requisitado por um problema de família mas você sabe que aquele cliente tem problemas tributários problemas administrativos problemas de direito consumidor você diz a ele ó eu sei que você não tem nenhum advogado para resolver esses problemas mas eu não sou especialista nisso ele vai valorizar isso ele não vai achar ruim mas eu tenho uma rede de parceiros que são especialistas são confiáveis eu posso trazê-los aqui para desenvolvermos soluções em conjunto eu posso monitorar o serviço deles eu posso ser um intermediador eu posso ser a pessoa que vai contar o problema numa linguagem que ele desenvolva a melhor solução e você não se preocupa com isso pronto isso é um grande diferencial inclusive certo? você acaba virando o departamento jurídico do seu cliente mesmo que ele seja uma pessoa física já parou para pensar nisso? inclusive departamento jurídico não é especialista em tudo né? eu tenho uma mentoranda pessoal se quem está com fome aí e não está nem pensando em direito mas olha só na semana passada eu fiz uma consultoria de uma hora às pressas de uma maneira improvisada para uma advogada do interior paulista que tinha no dia seguinte uma reunião com uma usina de mil funcionários e ia passar uma proposta de honorários tudo bem até aqui? a gente traçou um plano de atendimento de precificação de quebra de objeções eventuais que poderiam surgir de demonstração dos diferenciais mas um roteiro para atender o cliente tá? esse roteiro foi baseado num briefing que nós fizemos de 5 páginas eu fiz 5 páginas de perguntas para ela tá? se você não faz um diagnóstico antes de atender o cliente pode ser que esse seja o motivo da sua falha no fechamento tá bom? e eu preparei ela ela é uma jovem advogada não se engane ela não é tão experiente assim mas ela é muito boa no que faz e ela só precisa de alguém para ajudar a traduzir isso melhor para o cliente tá? porque ela é um cliente grande o contrato era eu não posso dizer o valor do contrato mas é um valor de um carro popular zero quilômetro hoje e esse contrato era para recebimento mensal dessa quantia tá bom? não era um pagamento só então é o sonho de alguém que é de boga que quer prestar um serviço bom e quer ser reconhecido tá? no dia seguinte o feedback dela foi o jurídico aceitou a proposta e vai passar para o conselho de sócios ou seja quem tinha que fazer a melhor avaliação daquilo fez a avaliação que é o setor jurídico e fez justamente esse papel de intermediar fica muito mais fácil fechar novas oportunidades fechar novos contratos se você lida com quem fala a sua língua certo? então eu preparei essa minha consultanda para lidar direto com o setor jurídico que é quem ia avaliar a qualidade dela ou não e a viabilidade daquele projeto que ela ia implementar de prevenção jurídica na empresa num determinado setor fechou o contrato vocês acham que alguém sem preparo sem ter um diagnóstico fariam? Isabela eu sei que você é corrida aí também não vem não não vem não então eu sei que isso não teria acontecido esse resultado maravilhoso não teria acontecido sem um direcionamento e sem um preparo sem uma análise prévia e saber com quem a gente ia lidar com quem a gente ia negociar no caso o departamento jurídico você pode ser o contrário você pode ser a pessoa que apresenta os advogados ao seu cliente e centraliza a autoridade isso é muito bacana tem gente assistindo a gente aqui tem gente me assistindo aqui bom advogado que eu admiro bastante que eu converso bastante um tal de Marcelo Paschini que faz um sistema muito semelhante a esse e dá muito certo não é à toa né Marcelo se você estiver assistindo ainda Marcelo que eu sei que você está na coelhinha também bom quinta dica então a gente falou de especialidade a gente falou de benchmarking a gente falou de diferenciais a gente falou de alinhamento do seu marketing com os seus diferenciais né você apresenta aquilo que realmente você é ou quando as pessoas te procuram online elas ficam confusas e não identificam quão bom você é esse é o grande fator e para identificar quão bom você é de uma forma muito mais imersiva muito mais eficiente existe uma ferramenta de marketing chamada inbound ou seja conteúdo marketing digital de conteúdo muitos grandes escritórios não tem setor de marketing ou não tem nenhuma linha de produção de marketing tá então eu recomendo que vocês se atualizem sobre isso os escritórios que mais crescem no Brasil que tem base 100% digital a maior conquista a maior fonte de clientes a maior fonte de tráfego inclusive digital para eles são os blogs se você quiser aprender a ter um blog com um tráfego bacana tá eu estou fazendo isso tudo que eu aprendo num curso que eu fiz eu estou aplicando no meu blog tá e já 20% do meu tráfego vem do Google isso é incrível eu nunca imaginei que em 4 meses eu já ia ter esse resultado tá então eu já estou aparecendo para aquelas pessoas que procuram aquilo que eu ofereço isso é maravilhoso não é rede social que vai trazer um volume fantástico de clientes é Google e não é patrocínio no Google é posicionamento orgânico então se você quiser aprender eu fiz um curso eu não estou fazendo publi aqui não é não é merchandising por isso se você tiver interesse quiser uma recomendação me peça por direct que eu te indico o curso é um investimento super tranquilo super acessível que mudou muito a forma como eu enxergo o marketing de conteúdo e esse curso é feito por um advogado que tem 80 mil acessos mensais no escritório dele seria bom para você ter esse volume? então se questione aí então marketing de conteúdo fazer um conteúdo com profissionalismo que resolva as dores do público que tire as dúvidas isso gera autoridade de uma maneira automática e se você souber escalar esse conteúdo de uma maneira que gere recorrência estimular o seu público a voltar fazer perguntas recomendar que ele mande isso para um amigo que gosta daquele conteúdo tem várias técnicas para isso se você quiser isso inclusive eu vou indicar uma coisa para vocês se você quiser você tem que estudar eu tenho duas lives na verdade é uma live que está em duas partes você entra no youtube.com.br onde eu falei os meus segredos das redes sociais o que eu faço eu não tenho um público que cresce numa escala exponencial mas eu todo mundo que me segue é ultra segmentado ou seja realmente tem interesse no que eu tenho para falar é diferente de alguém que faz um monte de coisa e tem um público gigante uma rotação gigante de público porque ele entra e sai em grandes volumes mas não converte eu converto bastante isso é fruto da minha ultra segmentação certo? eu respeito quem tem estratégias diferentes mas no fim das contas o resultado não está nos likes o resultado está na sua conversão né? no que você realmente agrega então ali é onde eu revelei não relevei desculpa é a fome eu revelei muitas das minhas técnicas a base que eu tenho para abordar nas redes sociais tenho certeza que vocês vão gostar tá bom? outra coisa é próxima dica são mais duas dicas tá? não advogue somente na sua cidade pode ser você pode entender essa essa dica como algo muito vago então vou explicar tá? ela inclusive é a resposta a segunda dúvida que temos aqui que é como ser especialista em cidade pequena especialista em cidade pequena é o seguinte gente vou explicar rapidamente você vai ser destacado no seu mercado se você for especialista se você não for o cliente vai querer que você dê desconto nos seus honorários muito mais do que se você for especialista tá bom? então primeira coisa mas na sua cidade às vezes não tem a demanda suficiente para aquela sua especialidade ou você muda de lugar e vai até a cidade instala um escritório onde está a demanda o que é coerente né? ninguém vai abrir um ninguém vai abrir uma 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 empresa de água de coco no meio da Antártida né? não tem nem gente lá muito menos gente que quer beber água de coco gelada certo? tem que ter você tem que estar onde a demanda está mas você tem que lembrar que muito do modelo de negócio do advogado mudou e existem advogados que estão onde o seu cliente está mas não são especialistas no que você é faça uma parceria uma escala em rede as duas maiores demandas na minha consultoria são consultoria para instauração de um sistema de parcerias gerível muito bem escalável e com baixo risco e alta eficiência eles tem ferramentas incríveis um contrato de parceria bom tem que ter no mínimo 15 páginas eu nunca consegui fazer um com menos de 15 páginas eles tem que prever várias nuances eu já falei disso aqui se você tiver interesse você manda direto para mim e o segundo maior motivo de consultoria de demanda pela minha consultoria é fechamento de contratos um treinamento que eu faço com os advogados seja presencial seja online para que eles fechem contratos maiores do que a concorrência e que consigam recorrência nisso entendam os porquês que isso acontece consigam atingir aqueles requisitos para conseguir esses resultados então são esses dois objetivos e são realmente os dois fatores que mais trazem ganhos que mais trazem receita no fim das contas receita é poder é autonomia é tranquilidade é isso que todo mundo quer estabilidade financeira então são doceamentos fantásticos e a escala em parcerias ela demanda um cuidado ela não é naquele modelo de contrato que você vai buscar online ela vai pedir no whatsapp para os seus amigos tá bom é um bom começo não tem como negar isso mas eu tenho certeza que com o diagnóstico que a gente faz no seu escritório a gente identifica várias falhas o problema disso é que se o seu parceiro faz uma besteira e você está na procuração você responde também tá então como você vai ter 500 parceiros no Brasil todo e controlar a idoneidade a lisura com a qual eles vão agir não tem como nem com o próprio sócio você consegue então você tem que ter ferramenta de prevenção gestão e solução rápida de eventuais intercorrências que surgem tá bom não advogar na sua cidade foi uma parceira com vamos supor você é da área de família tem um amigo seu que é criminalista ou você não tem um amigo que é criminalista você está em BH e você quer um parceiro você liga em Salvador oi eu vi procurei advogado criminalista no Google encontrei você é o seguinte você de alguma maneira faz advocacia de família não não faço você indica para algum advogado não indico vamos fazer uma parceria em que você atende a esse cliente eu te dou uma mentoria jurídica eu te dou uma baliza uma direção ou não você me indica eu atendo ele a distância enfim dependendo do modelo dependendo da área dependendo do nicho existe possibilidade para tudo isso tá o que importa é você definir o melhor modelo existem várias modalidades de parceria tá bom se você quiser saber mais sobre isso quiser saber mais sobre a consultoria está pronto para investir nisso quer dar uma escala muito maior para o seu escritório quer sair da caixa e começar a concorrer em outros níveis abranger o território nacional ou pelo menos a região sul a região sudeste nordeste norte centro-oeste aí você fala comigo tá bom escritório digital é a minha última dica muita gente tem ou preconceito ou desconhecimento ou paixão por essa ideia tá o meu escritório hoje está em período de transição final pessoal vou fazer uma pausa de 10 segundos para reverenciar esse monstro que está aqui além da Isa que entrou em contato aqui ó do tutorial jurídicos que comentou que é um baita perfil para vocês seguirem Isa um beijão muito querida sabe demais empreendedor na advocacia sigam vale a pena o Gustavo Rabai é uma das principais referências nacionais quando a gente fala de inovação e direito direito digital esse aqui é o cara se você não segue tira um print aqui do comentário dele depois procura o nome dele para você não precisar sair da live vai lá segue o cara ele é um na referência tá se tem um dos caras que eu acompanho com assiduidade é o Gustavo Rabai tá bom Gustavo uma honra ter você aqui sempre a gente nessa nessa parceria muito obrigado bom pessoal escritório digital é um tema que faz traz muita dúvida então eu preciso esclarecer eu passei oito anos no contencioso empresarial no último ano desses oito ou seja no ano passado eu migrei muito em grande escala para o preventivo empresarial direito negocial comecei a participar muito do da administração dos meus clientes das empresas clientes e nos últimos dois anos eu venho matutando pensando na transformação do meu escritório para um modelo 100% digital é muito louca essa ideia fechar as portas físicas do seu escritório isso é um desafio muito grande e ser só uma vitrine digital que tem uma escalabilidade incrível e decidi migrar para o escritório digital desde setembro a gente está no período de migração em janeiro eu fechei o meu escritório e agora a gente está em fase final de preparação do front-end ou seja da interface que é utilizada pelos nossos clientes e em breve eu trarei novidades então nós temos um escritório agora completamente digital isso não foi da noite para o dia foi um ano e meio de estudo foi um ano e meio de contato com a maior autoridade do assunto que é o Eduardo Keats que é o primeiro escritório digital de advocacia do mundo e é de Florianópolis recomendo que vocês sigam um cara muito bom então foi a amizade com ele a proximidade com ele as trocas de informação que a gente teve muito frequente e dentre outras pesquisas que me fizeram concluir o seguinte o estilo de vida que um escritório de advocacia proporciona é determinado pelo modelo de negócio que você implementa se eu quero um escritório que vai me tomar muito do meu tempo que vai restringir muito do que eu poderia fazer além da advocacia eu não posso reclamar é uma escolha agora eu tenho outras opções o escritório digital eu estou aqui fazendo live com vocês e quando eu estiver em operação ele vai estar fechando clientes de maneira automatizada com a automação de várias etapas do atendimento do peticionamento não é robô substituindo gente tá pessoal não venha com o spa o robô ele faz uma filtragem uma triagem das informações que o cliente tem para que eu o atenda de uma maneira mais interessante para ele com uma experiência mais interessante para ele com mais rapidez para ele tá bom quem ganha é o cliente só que eu já consigo saber o nível de probabilidade de fechamento e os fatores que eu tenho que trabalhar com aquele lead se ele é um lead mais quente em qual etapa da jornada de compra ele se encontra é uma mudança total de paradigma quando a gente fala de escritório digital e CRM é fundamental a gente tem um CRM bem intuitivo de uso muito intuitivo não adianta também você sabe né Rabai tem um CRM que você precisa fazer uma faculdade inteira para aprender a lidar com ele não nós desenvolvemos o nosso próprio CRM para que pudéssemos utilizar de uma maneira personalizada as nossas necessidades então não é da noite para o dia que você vai fazer isso mas o escritório digital te dá uma escala quer ver um 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 insight a respeito disso todos nós aqui ou pelo menos a maioria de nós do pessoal que está aqui nessa live é cliente da Netflix todos nós somos clientes da Netflix ou a maioria das pessoas que estão aqui por quê? porque a Netflix não é uma lojinha na esquina da avenida da tua rua certo? você não precisa ter a lojinha na esquina da avenida da tua rua não é um Burger King que se não tem na sua cidade você não consegue comprar Netflix por ser um negócio com base plenamente digital ela é escalável e ela consegue atingir a qualquer lugar que tem internet então você tendo internet você pode se tornar cliente um cliente que tenha uma pessoa que tem internet pode se tornar seu cliente de qualquer lugar do mundo na advocacia digital essa é a noção de escalabilidade que você tem que ter hoje para serviços massificados para serviços escaláveis no sentido de ações de massa direito do consumidor direito trabalhista direito previdenciário alguns serviços de direito digital recursos e mudanças de trânsito e alguns outros serviços são mais repetitivos que tem uma densidade jurisprudencial mais sólida você consegue dar escala no ambiente digital se você tem um escritório que é ultra especializado que é uma boutique jurídica que faz serviços muito especializados e artesanais por exemplo seu direito societário não é possível você migrar para uma base 100% digital você precisa ter para fechamento do cliente por exemplo uma etapa de um closer humano que vai entrar em contato e vai falar eu vi que você entrou em contato qual foi o motivo principal do seu contato como que é o seu dia a dia na empresa e tal e tal fazer um approach humano com ele ninguém vai entrar na internet e comprar uma Ferrari 100% online a pessoa quer ir lá ela quer passar pela experiência de compra de escolher do tecido do banco é a mesma coisa quando você vai comprar um serviço ultra especializado de ultra boutique uma defesa numa ação numa operação da Polícia Federal que vai ter tanto o desmembramento ou a consequência civil que é uma ação civil pública quanto uma ação penal que envolva crimes contra o patrimônio público você não vai contratar um advogado online como você pedir uma comida no iFood mas quando você tem um atraso de voo que não é algo que vai matar você se você não resolver ou se você resolver mas você quer uma solução e uma solução rápida sem ter muita burocracia o online é fantástico quando você tem uma multa de trânsito existem vários vários novos formatos de advocacia e eu fico muito feliz que grandes líderes na advocacia nacional já estão alinhados com essa nova filosofia é um caminho sem volta quem não entrar nesse modelo e faz serviços massificados vai sofrer muito não digo que vai ser ceifado no mercado mas vai sofrer demais certo? então é importante a gente tentar tirar um pouco do nosso preconceito e isso só acontece com conhecimento quanto mais a gente se familiarizar com isso e conseguir aferir com o nosso senso crítico que é melhor pra nós então eu decidi pelo meu estilo de vida pela liberdade territorial que eu pretendo pela liberdade geográfica como diz nosso amigo Rodrigo Marques né Gustavo pela necessidade intenção paixão de empreender em outras áreas pelo desafio de fazer isso acontecer de ter um escritório que pelo seu texto pela sua forma de atender intuitivamente contra intuitivamente às vezes o cliente ele fecha um contrato isso é incrível uma ciência fantástica e eu tenho esse desafio pra mim e é isso que eu quero fazer acontecer certo? mas sabe o que é mais interessante? eu falei aqui das parcerias o maior instrumento de escalabilidade em curto prazo do nosso escritório serão as parcerias não será o conteúdo digital pra ter um volume de tráfego online orgânico via Google especialmente satisfatório o suficiente pra gerar clientes demanda um tempo né? eu tô aplicando o que eu aprendi no curso que eu disse a vocês que se quiser indicação manda direct que é bom tá? eu recomendo bom pessoal então foram dicas pra resolver essas duas dores como concorrer com grandes escritórios como ser especializado em cidade pequena tá? a primeira coisa é pensar fora da caixa não é fazer o que todo mundo faz não é fazer o que te falaram pra fazer somente o que eu falei pra você fazer somente também você tem que ter senso crítico estudar avaliar outras opiniões tá bom? o que eu gosto muito aqui gente é de ensinar a pensar muita gente fala assim ah Fernanda por que eu vou comprar um curso de marketing jurídico um curso de negociação de honorários se eu tenho muita coisa online gratuita no Youtube porque eu não te ensino o que fazer eu te ensino como eu penso pra tomar a decisão do que fazer é diferente a independência o senso crítico a Isa por exemplo que tava aqui do tutorial jurídicos ela foi minha aluna na mentoria há quase dois anos e até hoje ela não voltou a comprar um curso meu por que? esse é o meu objetivo que ela tenha independência que ela tenha o seu senso crítico o seu tom aplicado aquilo que ela faz mas que ela tenha aprendido a como eu construo meu assassino pra tomar essas decisões se ela não voltou a procurar nada na área é porque foi suficiente pra ela e ela tem crescido muito com isso inclusive a gente tem tentado marcar uma reunião tá mais difícil eu falar com ela do que ela comigo o que é o que é incomum tá? então muito bacana Anderson Gisele acho que você é bruxo na sua resposta citou até o nicho que eu mirava mas eu não até mencionava valeu demais Anderson é rapaz não sou bruxo não mas eu gosto muito de lidar com a parte empírica da coisa eu prefiro aprender sobre empreender ou sobre vendas ou sobre marketing com quem tem resultado e não com quem tem um diploma mas nunca traduzi isso em resultado por isso que a visão é totalmente prática tá? pessoal quem gostou dessa live quem gostou só quem gostou tá? pega esse botãozinho de enviar aqui manda pros amigos que tirarão proveito disso imagina que bacana você receber um conteúdo que é útil pra você é assim que esse amigo vai receber esse conteúdo tá? outra coisa essa live vai pro youtube.com barra dvlider assim que ela acabar ou seja daqui a um minuto terceiro quem tiver dúvidas pode mandar no meu direct pode naquele campinho que eu coloco no direct tem muita pergunta independente pra eu responder me desculpem mas eu prefiro responder bem do que responder rápido tá bom? então eu tento o equilíbrio dessas duas coisas inclusive essas duas perguntas que essa live responde pra você ter uma ideia da complexidade da necessidade de trazer um bom conteúdo pra vocês elas são perguntas que foram enviadas por direct tá bom? Fernando Dias se você não acompanhou a live toda eu recomendo que veja novamente se você se quem gostou dessa live tira um print recomenda nos stories é a maneira que eu sei pra medir a temperatura do conteúdo ou seja o quanto ele é relevante pra vocês e vocês querem que eu traga mais algo nesse formato tô preparando coisas muito especiais que demandam muito do meu tempo por isso é muito bom poder contar com o retorno com a reciprocidade de vocês tá bom pessoal? Fernando manda uma mensagem pra mim no direct ou no meu whatsapp tem o meu perfil aqui no instagram tem o botão ligar ele é o meu whatsapp pode mandar é o meu whatsapp pessoal tá bom? pode mandar beleza? pessoal forte abraço espero que vocês tenham um ótimo fim de semana um bom almoço eu já tô pensando no almoço eu vou comer provavelmente uma tilapinha frita um arrozinho caseiro que eu tô louco com vontade de comer e é isso aí vamos lá pessoal bora que agora é hora é só de hangar tchau 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 tchau